Zouki, que dinossauro é aquele ali? É um paquidinossauro, um dos meus dinossauros favoritos. Oh no! Ele vem atrás de nós, fuji. E aí Sefira e pesquisa am分c Thesec Espira Mas O que é isso? Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No Arquivosauros de hoje, eu irei falar do Pachirinosaurus, o rinoceronte do período Cretáceo, um dos meus dinossauros favoritos há muitos anos, desde que eu vi no filme O Tempo dos Dinossauros de 2013. O Pachirinosaurus é um gênero extinto de dinossauro ceratopsídeo centrosaurina do período Cretáceo Superior da América do Norte. Os primeiros exemplares foram descobertos por Charles M. Sternberg em Alberta, Canadá, em 1946, e nomeados em 1950. Mais de uma dúzia de crâmios parciais e uma grande variedade de outros fósseis de várias espécies foram encontrados em Alberta e no Alasca. Um grande número não estava disponível para estudo até a década de 1980, resultando em um aumento relativamente recente do interesse em Pachirinosauros. Três espécies foram identificadas. Pela costa I, da formação Vapiti, cujo horizonte do leito ósseo tem idade aproximadamente equivalente às formações Superior Bearpav e Orsechói Canyon Inferiores, é conhecido por ter existido de cerca de 73, 5, 72, 5 milhões de anos atrás. P. Canadensis é mais jovem, conhecida a partir da formação Orsechói Canyon Inferiores, cerca de 71, 5, 71 milhões de anos, e da formação do rio S. P. Miri. Fósseis da espécie mais jovem, P. Perotorum, foram recuperados da formação Prince Creek, no Alasca, e da Atom de 70, 69 milhões de anos atrás. A presença de três espécies conhecidas torna este gênero o mais especioso entre os centrossauros. Descoberta e espécies Pachirinosauros Canadensis Foi descrito em 1950 por Charles Morton Sternberg com base no crânio incompleto olótipo NMC 8.867, e no crânio incompleto do paratipo NMC 8.866, que incluía a parte anterior do crânio, mas não tinha a mandíbula inferior direita e o bico. Estes crânios foram coletados em 1945 e 1946 a partir da argila arenosa da formação Orsechói Canyon Inferiores, Descoberta, Canadá. Nos próximos anos, material adicional seria recuperado na localidade de Scabibute, na formação do rio St. Mary, perto de Lettbridge, Alberta, a partir de sedimentos terrestres considerados entre 74 e 66 milhões de anos. Estes foram alguns dos primeiros locais de dinossauros encontrados na província, na década de 1880. O significado dessas descobertas não foi compreendido até pouco depois da Segunda Guerra Mundial, quando escavações preliminares foram realizadas. Outro crânio de Pachirinosauros foi retirado da localidade de Scabibute em 1955 e, em seguida, em 1957, Van Langston J.R. E uma pequena tripulação escavaram restos adicionais de Pachirinosauros. A Universidade de Calgary tem planos de reabrir este importante local algum dia, como uma escola de campo para estudantes de paleontologia de nível universitário. Vários espécimes, NMC 21.863, NMC 21.864, NMC 10.669, atribuídos em 1975 por W. Langston J.R. A Pachirinosauros também foram recuperados na localidade de Scabibute. Outro leito ósseo de Pachirinosauros, no rio Vapiti ao sul de Beverly Hills, no noroeste de Alberta, foi trabalhado brevemente pela equipe do Royalty Hill Museum no final da década de 1980, mas agora é trabalhado anualmente, por algumas semanas a cada verão, desde 2006, pela Universidade de Alberta. O material deste local parece ser referente ao Pachirinosauros canadenses. Em 1974, o professor de Ciências de Grande Prairie, Alberta, A.L. Lacusta, encontrou um grande leito de ossos ao longo de Pipestone Creek, em Alberta. Quando a área foi finalmente escavada entre 1986 e 1989 por funcionários e voluntários do Museu Realty Hill de Paleontologia, os paleontólogos descobriram uma seleção incrivelmente grande e densa de ossos, até 100 por metro quadrado, com um total de 3.500 ossos e 14 crânios. Este foi aparentemente o local de uma mortalidade em massa, talvez uma tentativa fracassada de atravessar um rio durante uma inundação. Entre os fósseis foram encontrados os esqueletos de quatro faixas etárias distintas, variando de juvenis a dinossauros adultos, indicando que o Pachirinosauros cuidava de seus filhotes. Os crânios adultos tinham chefes convexos e côncavos, bem como chifres de estilo unicórnio no osso parietal logo atrás dos olhos. Os tipos de chefes côncavos podem estar relacionados apenas à erosão e não refletir diferenças entre homens e mulheres. Em 2008, uma monografia detalhada descrevendo o crânio do Pachirinosauro de Pipestone Creek, é escrita por Philip J. Curry e Van Langston Jr. Idarren Tank, classificou o espécime como uma segunda espécie de Pachirinosauros. Em 2013, Fioriluachaeli, descreveram um novo espécime, um osso nasal incompleto atribuível ao Pachirinosauros perotórium que foi coletado da pedreira Kikak Tegoseak no rio Kovili, no Alasca. Fioriluachaeli, nomearam esta espécie única do norte do Alasca em homenagem ao bilionário e benfeitor do petróleo do Texas, Ross Perot. Este osso, designado de MNH 21.460, pertence a um indivíduo imaturo. Esta descoberta expande o perfil etário conhecido deste gênero de dinossauros a partir deste local em particular. O espécime possui ornamentação nasal que é aumentada dursalmente, representando um estágio intermediário de crescimento. Digno de nota, os autores apontaram que a parte posterior do nariz mostra evidências de um grau de complexidade tegumentar não reconhecido anteriormente em outras espécies de Pachirinosauro. Determinou-se que a superfície dursal do chefe nasal tinha uma almorfada e bainha espessas e cornificadas. Descrição Estimativas de tamanho para a maior espécie de Pachirinosauros canadenses indicam comprimentos de 6,8 metros, 19,7,26,2 pés e um peso de 3,3,6 toneladas, 3,3,4,0 toneladas. As outras espécies, Pachirinosauros lacustai e Pachirinosauros perotorum foram estimadas por Greg Pou em 5 metros, 16,4 pés de comprimento e 2 toneladas, 2,2 toneladas de peso. Eles eram herbívoros e possuíam fortes dentes na bochecha para ajudá-los a mastigar plantas duras e fibrosas. Em vez de chifres, seus crânios traziam chefes maciços e achatados. Um grande chefe sobre o nariz e um menor sobre os olhos. Um par proeminente de chifres cresceu a partir do barbado e se estendeu para cima. O crânio também tinha vários chifres ou ornamentos menores que variavam entre indivíduos e entre espécies. Em Pachirinosauros canadenses e Pachirinosauros perotorum, os chefes sobre o nariz e os olhos quase cresceram juntos e foram separados apenas por um suco estreito. Em Pelacustai, os dois chefes estavam separados por uma grande lacuna. Em Pachirinosauros canadenses e Pachirinosauros lacustai, o babado tinha dois chifres adicionais, pequenos, curvos e pontiagudos para trás. Estes não estavam presentes em Pachirinosauros perotorum, e de fato alguns espécimes de Pachirinosauros lacustai também não os possuem, o que pode indicar que a presença desses chifres variou de acordo com a idade ou o sexo. Vários ornamentos do chefe nasal também foram usados para distinguir entre diferentes espécies de Pachirinosauros. Tanto Pachirinosauros lacustai quanto Pachirinosauros perotorum tinham uma extensão irregular, semelhante a um pente, na ponta do chefe, que estava faltando em Pachirinosauros canadenses. Pachirinosauros perotorum era único em ter uma cúpula estreita no meio da porção traseira do chefe nasal, e Pachirinosauros lacustai tinha uma estrutura semelhante a um pomo que se projetava da frente do chefe. O chefe de Pachirinosauros canadenses era principalmente plano no topo arredondado. Pachirinosauros perotorum tinha dois chifres únicos e achatados que se projetavam para frente e para baixo da borda superior do babado, e Pachirinosauros lacustai trazia outro chifre em forma de pente que surgia do meio do babado atrás dos olhos. Classificação Nucladograma Todas as espécies de Pachirinosauros são de mesma família dos Triceratops, do grupo Centrosaurinae, fazendo parte da classe Pachirinosaurinae e juntamente da classe Pachirostra. Pachirinosauros Paleobiologia Pachirinosauros 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 considerando que Peperotorum experimentou invernos muito mais rigorosos do que as espécies do sul dentro do gênero. Pela custa aí não apresenta bandas de crescimento no início da ontogenia nos espécimes que foram examinados. No entanto, as bandas de crescimento são fracamente expressas mais tarde na ontogenia. Isso provavelmente indica um rápido crescimento na juventude, seguido por taxas de crescimento gradualmente decrescentes à medida que o animal se aproxima da idade adulta. A curva de crescimento do animal seria, portanto, um pouco assintótica, ao contrário do crescimento linear encontrado em muitos animais ectotérmicos. O desenvolvimento de características úteis na seleção sexual, incluindo a competição entre machos, como chefes nasais pronunciados, ocorreu quando o dinossauro tinha aproximadamente 73% do tamanho de um adulto adulto. A idade de maturidade sexual é desconhecida. Devido à falta de bandas de crescimento com os pícuas, análises mais detalhadas das taxas de crescimento de pela custa aí não podem ser realizadas. Na cultura popular, Pachirinosaurus foi visto no documentário Nova Arctic Dinosaurus. Também foi destaque no filme March of the Dinosaurus, onde viaja para o sul com o rebanho de Edmontosaurus para escapar do inverno congelado. Ele também estrelou a popular série documental Jurassic Figuit Club, onde um rebanho deles foi mostrado sendo caçado por uma matilha de Albertozaurus até que um Pachirinosaurus e um Albertozaurus foram separados e eles voltaram entre-se até que o Pachirinosaurus foi morto. No entanto, é mostrado incorretamente com um chifre no nariz, em vez de um chefe. Apesar disso, o chefe ainda é mencionado, acreditando-se que ele abrigava um chifre gigantesco feito de cabelo ou que ele atina. Seu design é fortemente baseado em outro ceratopsiano, a Chilosaurus, como revelado pela forma do crânio em chifres. Pachirinosaurus também apareceu no oito episódio e alguns episódios de TV de Land Before Time como o MR. Pachirinosaurus também fez uma participação especial em Dinozaur King. No entanto, tem uma estrutura semelhante a um chifre, algo que a criatura real não tinha. Pachirinosaurus foi planejado para aparecer em Jurassic World, Falem King e Don Trailers oficiais, mas foi alterado para Sinoceratops. No entanto, embora não esteja nos Trailers até agora, foi revelado que existem populações sobreviventes de Pachirinosaurus na Isla Nublar, embora agora enfrentem um perigo iminente, ao lado de muitas outras criaturas, na forma de um vulcão em erupção. É possível que o Pachirinosaurus tenha sido salvo fora da tela. Seu nome aparece na lista, implicando que pelo menos um Pachirinosaurus e possivelmente outros de seu tipo foram capturados fora da tela, e também podem ter escapado, ou ter sido vendido. O leilão Locke voou de Manor. Ele aparece no filme Valkingui de Dinosaurus de 2013, sendo o dinossauro protagonista do filme. Juntamente com o famoso Chesmosaurine e Triceratops, foram a inspiração do Ferructus no remake de 2005 de King Kong. Pachirinosaurus é um vivossauro jogável do elemento Terra em Fosseum Figther se fosse o Figther's, Champions. É uma das criaturas em ARK, Survival Evolved. Na vida real, o Pachirinosaurus tinha aproximadamente 8 metros de comprimento, e pesava cerca de 4 toneladas, com um padrão de chifres muito menos elaborado do que o ilustrado no dossier. Ele também não liberou produtos químicos em legítima defesa. Em vez disso, carregou o inimigo, assim como seu primo mais conhecido fez. Ele também aparece no jogo móvel Jurassic Park, Builder. Pachirinosaurus faz uma aparição no episódio 1 de Amazin de Novorod da Curiosity Estreão, T.F. Aperia de Revolution, onde incorretamente tem um chifre nasal de grandes dimensões e de noont. Pachirinosaurus é um dos dinossauros em Jurassic World, T. Game. É um lendário torneio herbivoro. Originalmente, juntamente com o Quintrosaurus, era um dinossauro de torneio, que ainda não tinha um torneio para lutar, e só poderia ser coletado comprando o pacote WWF da Terra. Agora, desde 8 de Março de 2018, ele pode ser vencido em um torneio de Pachirinosauro. Pachirinosaurus foi visto no episódio de 2022 da PBS Nova Alaskan Dinosauz. O Pachirinosauro foi apresentado no 4º programa do planeta pré-histórico Mundos de Gelo. Pachirinosauros está incluído no DLC Pago de Conteúdo Deluxe para Jurassic World Evolution 2. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuck Leão, tamo junto é nóis. Tchau. 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 Tchau.